Agora, a gente vai pra atividade dois de matemática, tá bom? Usando a nossa coleção de tampinhas ou os nossos palitos. E se não tiver, pode desenhar também. Desenhe ou separe tampinhas ou palitos de acordo com a quantidade indicada. Então, a Pro aqui vai pedir, ó. Eu quero esse daqui. Que número é esse? Aí, você vai colocar esse, 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 esse e esse. Pode fazer um de cada vez ou faz tudo e tira a foto. Lembra de poder consultar a sua plaquinha quando você não souber o número, tá? Então, ó lá, vou ajudar, ó. Esse daqui... Hum, vamos ver. Vou contar pra descobrir qual é ele. Um, dois. Ah, é o dois. Dá pra fazer de duas formas, né? Essa forma ou essa forma. Então, eu vou ter que colocar dois objetos. Vou usar palito. Um, dois. Coloco aqui. E aí, eu vou pro outro. Tá bom? Aí, qual é esse? Hum, não sei que número é esse. Deixa eu tentar achar ele lá na minha plaquinha. Então, eu vou lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, vamos lá. Meu cinco. Então, eu posso desenhar. Ou posso pegar minhas tampinhas e colocar aqui. Tá bom? Então, é uma atividade aí de contagem, de conhecer os números, reconhecer e buscar apoio na sua plaquinha. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Eu vou colocar aqui. Tá bom? Obrigado.